Vem, vem, vem Vai pegando um pique ae mano Funtante do Sega Aracoto, Marconi Ruia, cara pra mandar minha mão Conheço de ponta a ponta E ela está ligada quem DJ's capolim O problema tá mal O paralho tá mal O problema Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Posso no bico da cá, de quatro vem me empurrar Em cima da sua piroca não canso de pular Fica, fica várias horas Fica, fica várias horas Fica, fica várias horas Sentando no meu pau Sentando no meu pau Sentando no meu pau Fica, fica várias horas Em cima da sua piroca não canso de pular Posso no bico da cá, de quatro vem me empurrar Cala a boca sua puta, cê tá na piroca agora Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá na piroca agora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Avança pro cedinho, avança pro cedinho Vai vai Mede com força, mede com raiva Busca pra mais gosta, esse é o ritmo Já tá, já tá, já tá, já tá, já tá na piroca agora Mede com força, mede com raiva Mede com força, mede com raiva Pode botar aqui a mãe tringar Mede com força, mede com raiva Vai pegando o pique aí, o Dante do Siga Aria 4, Marconi, Ruia Tá na palma da minha mão, disso de puta a puta E ela está ligada quem é, né? Vai Vai Parele AAAAAA Didi Didi Estatório Ru pra puta Ru pra puta Ru pra puta Didi Estatório Ru pra puta Ru pra puta